Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um react aqui do nosso canal Vamos ver mais um vídeo do Paulo Figueiredo Show, eu sei que vocês gostam muito Então já amassa aquele dedão no like, dá essa força pra gente Se ainda não é inscrito, botão aí abaixo escrito inscreva-se E comenta aí de onde vocês estão assistindo os nossos cortezinhos aqui, beleza? Depois há morais, recuando, descensurando, confessando mais ou menos, né? Seria mais ou menos o que? Confessando que estava errado Aí eu vou lá e descensuro uma plataforma, né? Começou a confessar, já começou a ficar estranho Ou tem angu, ou angu não, né? Ou tem caroço nesse angu aí, né? Pode ser que tenha alguma coisa por trás aí que a gente ainda não sabe Difícil uma atitude dessa não ser por alguma coisa ali escondidinha Vamos ler essa notícia aqui, porque é o seguinte Depois de repercussão negativa, Moraes recua de censura a veículos de imprensa Alguns veículos de imprensa, a gente vai ver aqui O ministro Alexandre Moraes, do Supremo Tribunal Federal, recuou nessa quarta-feira, ontem Da decisão que censurou veículos de imprensa Mais cedo, o juiz do Supremo Tribunal Federal mandou derrubar as reportagens Sobre as declarações da ex-mulher do presidente da Câmara, Arthur Lira Segundo as quais o parlamentar teria agredido fisicamente E a gente vai explicar um pouco desse caroço A medida havia censurado o jornal Folha de São Paulo O portal Terra Brasil, não, o portal Terra, não O Terra Brasil teria mantido a censura E os sites Brasil de Fato e Mídia Ninja Após a realização, aí abre aspas para a decisão do Alexandre Após a realização dos bloqueios determinados As informações coletadas demonstram que algumas das URLs Não podem ser consideradas como pertencentes, abre aspas A um novo movimento em curso claramente coordenado e orgânico O burro, ou é coordenado ou é orgânico Orgânico é aquilo que acontece sem organização, de forma natural E o coordenado é aquilo que acontece, como a milícia digital do Lula faz Quando você tem uma coordenação Você tem um agente central que fala para as pessoas Você vai ter que postar uma notícia aqui para difamar o Nubank Você reparou? A esquerda inteira fazendo até TikTok, etc Sentando o pau no Nubank depois que eles foram no negócio do Brasil paralelo Isso é o coordenado O orgânico é quando você faz merda, Alexandre E todo mundo, em todos os canais, começam a postar esse negócio Eu estou vendo aqui que tem vários canais novos de cortes Com cortes do Paulo Figueiredo, cortes do Paulo Figueiredo E eu incentivo todos Não precisam me mandar e-mail pedindo autorização para cortar o meu conteúdo Todo mundo está autorizado a cortar o meu conteúdo e distribuir da forma que quiser Fica aqui essa autorização prévia Isso é absolutamente orgânico Essa é a diferença entre orgânico e coordenado E está aqui E nova replicagem de forma circular Nesse mesmíssimo conteúdo ofensivo e inverídico Como salientado pelo requerente Ora, se o conteúdo é ofensivo e inverídico Você tem duas alternativas É sinal que você já analisou o mérito da questão Embora você diga que não na decisão Você já analisou o mérito da questão E aí você decidiu que é inverídico, etc, etc E aí você determina a remoção e multa Mas não foi esse o caso O caso é que pode a notícia é inverídica Desde que ela não seja de forma coordenada Desde que ela seja de forma orgânica Como ele não entendeu no próprio texto que ele escreveu Ou algum assessor escreveu O despacho, contudo, determina o restabelecimento Apenas da Folha, do Portal Terra e do site Brasil de Fato Por quê? Por que a Folha de São Paulo tem a prerrogativa De falar algo que o site do Paulo Figueiredo Show Ou da Zequinha, da Silva, ponto blog, ponto não sei o quê Por que esses sites não teriam essa prerrogativa? A lei é igual para todos, mas é mais igual para um do que para outros? O que é isso? Que tipo de... Nós criamos um sistema de castas privilegiadas E a gente vai falar sobre o que se trata Mas o importante nessa história é que pela primeira vez Pela primeira vez Nós vimos, desde a reportagem original lá da Cruzoé Se vocês lembram bem, né? A gente pode voltar a falar sobre isso Pela primeira vez o Alexandre censurou a velha mídia de esquerda Pela primeira vez! E eu tenho que ter... Vocês sabem que eu sou assim Eu não sou flor que se cheire Então a gente tem que, com requinte e crueldade Abrir o Twitter Da minha... O ex Da minha fã número um Que nunca me tira da cabeça dela Reclamando De censura Deixa eu abrir aqui Mônica Bergamo Alexandre de Moraes Censura reportagens sobre acusação de agressão Feita por ex-mulher de lira Pera aí Pera aí, pera aí, pera aí Pera aí, Mônica Alexandre de Moraes censura? Isso não é o normal? Ora Em que categoria eu me encontro? Em que categoria o Alan dos Santos se encontra? O Rodrigo Constantino? A Ludmilla Linsgrilo? O Monarque? E tantos outros que tem os seus perfis removidos? Em que categoria nós nos encontramos? Ora, Mônica O Alexandre de Moraes Você está surpresa com o Alexandre de Moraes Fazendo censura? Será que... Você não pode ser tão burra quanto feia? Tem que escolher um dos dois Ou é burra ou é feia Os dois ao mesmo tempo Complica a vida Fica difícil Porque, pô Pelo menos quando a mulher é burra Mas é inteligente Ainda vale de alguma coisa Mas burra e feia Na mesma medida Porra, era óbvio que isso ia acontecer Você tinha alguma dúvida De que você seria censurada? Você tinha alguma dúvida De que o seu veículo seria censurado? Agora, do que se trata o assunto? Importante entender Do que se trata o assunto A reportagem é isso aqui Lira me esganou Fez ameaças para mudar depoimento E me usou como laranja Diz ex-mulher de candidato da Câmara Casada por 10 anos com deputada Afirma que levou soco e pontapé E que foi coagida Para mudar a versão Ele diz ter sido absolvido E fala que as novas declarações São requentadas E está aqui Toda a reportagem A senhora entrou com pedidos De medida É uma entrevista Mas vocês devem lembrar Que o Supremo Tribunal Decidiu no ano passado Que os veículos eram responsáveis Os veículos de imprensa Eram responsáveis Pelas Pelo conteúdo Das entrevistas Que eles publicavam Pela opinião dos entrevistados De forma onde Não só os veículos Passaram a ser cerceados Mas também A opinião das pessoas Então eu vou ser bem Absolutamente sincero Eu sei porque Que a esquerda Requentou essa reportagem E é evidente Você precisaria ser um idiota Para não perceber Que o objetivo Dessa reportagem É constranger De forma não orgânica Mas de forma coordenada O Arthur Lira Em um momento Onde a Câmara Está discutindo Um projeto Limitando O aborto Um projeto que é assim É meio óbvio Um projeto assim Ah Depois de cinco meses Depois de cinco meses Tem que tentar Deixar manter o bebê vivo O monstro Como diz o Lula Hashtag Bebês não são monstros Depois de cinco meses Aí vem Como a pauta É satânica Como a pauta É a pauta De moloque A pauta De sacrifício De criança Vem a trupe Organizada E de forma Coordenada Parte Para um assassinato De reputação Como forma De Constranger O Arthur Lira E funcionou O Lira Recuou E é pra isso Que serve E claro Recuou Teve que recorrer Ao STF E é pra isso Que serve Esse expediente E aí você tem Os homens virtuosos Que não recuam E os homens Que O Lira Não é uma pessoa De Espinha dorsal Senão a gente Não estaria na situação Que a gente está agora E ele foi lá E recuou Quando cria Esse negócio De grupo de trabalho É importante dizer Ele também fez isso No caso Do projeto da censura Quando cria Esse negócio De grupo de trabalho É porque o cara Não quer Não quer tocar o negócio Isso é uma forma De protocolarmente Empurrar com a barriga Daqui a pouco Acaba o mandato dele Na câmara E ele fala Para usar Uma frase Do Tropa de Elite Essa pica Não é mais minha Essa pica Agora é do Aspira Então ele vai deixar Essa Estourar na mão Do Aspira Eu particularmente Não tenho a menor ideia De se essa história Verídica ou não Eu acho que você Ouvir Eu graças a Deus Não dou muito bem Com a minha Mas você ouvir Depoimento de ex-mulher É sempre Questionável Eu já vi Mentiras absurdas E já vi Verdades A moça não pode Não ter o direito De falar Não existe isso A moça não pode Não ter o direito De dar uma entrevista O que é isso? Que maluquice é essa? Só porque o cara É presidente da câmara A moça não pode Dar uma entrevista Se a sua ex-mulher Você que está em casa Que tiver uma ex-mulher Ou o seu ex-marido Se você Para os 30% Da minha audiência Que são mulheres Ou gays Se por um acaso O seu ex Ou a sua ex Quiser dar uma entrevista A seu respeito Ele tem o direito Você não pode Amordaçar a pessoa Se ela falar em verdade Você vai lá Processa Calúnia E é uma tristeza É uma droga Que seja assim Porque a mentira É o gênio Que não volta Para dentro da garrafa Ou como diz a Dilma Depois que a pasta De dente Saiu do dentifício Fica difícil De voltar para o dentifício Ela não volta mais Mas isso faz parte Infelizmente É um ônus E a gente não tem Um anticorpo Para isso A solução A gente tem que O Thomas Sow Fala Não existem soluções Existem apenas Escolhas Trade-offs E a gente tem que escolher Ou a gente tem uma sociedade Onde as pessoas São censuradas previamente E não tem direito A falar E são amordaçadas E com isso A gente corre o risco De não deixar Vai que essa história É verdadeira Ou você tem uma sociedade Onde as pessoas Falam livremente E conseguem Assassinar a reputação Essa é a regra do jogo Então você não pode Impedir a moça De contar a versão dela E ele fala De ofensas Por pessoas me procurando Pedindo para mudar Meus depoimentos Meus filhos Sendo usados contra mim Ele fez alienação parental Com os meninos Não foi uma violência Só física Foi psicológica Nesse caso No que acusa A Lira de injúria No STF A senhora anexou novamente As fotos Do processo De lesão corporal Que moveu Contra o deputado Por que esse movimento Só agora A gente já respondeu Aqui no programa A senhora está Independente de dizer A verdade ou não A senhora está Sendo instrumentalizada Weaponize Como a gente diz em inglês Instrumentalizada Seria uma tradição justa Olha Porque só existe Porque existe Uma coisa chamada Consciência 2006 2006 Eu sei que Para a gente Que está um pouco mais velho 2006 parece que tem Sei lá Dois anos Mas 2006 Foi há 18 anos Posso ter feito Aquilo na época Porque se não Fizer Posso ter feito Aquilo De mudar o depoimento Na época Porque se não O fizesse Ele disse Que iria tomar Meus filhos De mim Porque quem tem O poder é ele E faz o que quer E desfaz Ele disse Se você não desmentir Isso Tira os meninos De você E agora Estou sem meus filhos Porque ele tomou Isso de mim E aí Perguntam O que aconteceu Em 2006 É muito doloroso Lembrar Porque ele era o pai Dos meus filhos Saiu de casa Porque já estava Com uma pessoa Há anos Eu aguentei Aquela situação Tipo da coisa Que não interessa A ninguém Que é um problema Pessoal do casal De repente Saiu de casa Meu filho Com 23 dias Nascido Ele foi a minha casa Quando abri a porta Me agrediu Me desferiu Um murro Um soco Um pontapé E me esganou A minha sorte Foi com a babado Mais velho Que ouviu Os meus gritos Ligou pra minha mãe Que apareceu lá Mas eu já estava Desfalecendo Muito apanhado Ele me chutou No chão Mas eu não queria Te falar disso Porque me dói lembrar A situação durou Uns 40 minutos Ele parava Me xingava De vagabunda De outros nomes horríveis E tal Aquilo era o machismo Aí entra a parte ideológica Aquilo era o machismo puro Sentimento de posse Que eu acho que tem até hoje Tudo tem que estar No domínio dele No comando dele Arrogança e prepotência dele E assim O deputado já tinha Tido esse tipo de comportamento Ah, ele sempre foi Destemperado Explosivo Mas nunca pensei Que fosse chegar a isso Por que a senhora Mudou o depoimento Porque foi ameaçada Coagida Como foi feita essa ameaça Ele sempre manda alguém Dar um recado Dar um telefonema Mas nesse caso Ele foi lá na minha casa Entrou sem saber Assim Eu procuro E a reportagem É muito extensa Fala sobre a Damares A reportagem É muito extensa Mas eu procuro Não entrar muito Nesses casos familiares Eu acho que é sempre Uma situação delicada Muito difícil Eu tenho muita Muita felicidade De ter conseguido Fazer A manutenção Em paz De casa Mas nós temos Outras pessoas Amigos Pessoas conhecidas E algumas pessoas Às vezes até conhecidas De vocês Publicamente Que passaram por problemas Tem mulheres Que tem problemas mentais Existem Pessoas esquizofrênicas Existem pessoas psicopatas Não é segredo Por exemplo Eu estava com o Steven Crowder Agora recentemente O divórcio dele se tornou público E eu estava ouvindo os detalhes E a história é assombrosa Ao que me parece Eu só conheço a versão dele A mulher do cara Pelo que age É uma psicopata Então não tem como a gente saber Se isso aqui é real ou não Tá? Então eu não vou entrar nesse mérito O que é interessante Dessa reportagem É que Por essa instrumentalização Que a esquerda fez Dessa moça Pelo fato Da esquerda Ter conseguido Trazer esse assunto E jogar O Lira no córner O Alexandre Ficou numa posição interessante Eu não sei exatamente Por que Que esse processo Foi parar na mão do Alexandre Eu devia até perguntar Para o Vladimir Que vai entrar daqui a pouco Mas o que me parece Eu não sou advogado Mas o que me parece É que entrou através de recurso E coincidentemente caiu Coincidentemente caiu Na mão do Alexandre Para a sorte do Alexandre Ele ficou com o Lira Na mão dele E aí o Lira Certamente teve que pedir Um favor para o Xandão Que é tudo Que o Xandão quer Porque nesse momento Onde o Congresso E o STF Começam a ter Os primeiros Embates O Lira Ficar na mão do Xandão É a coisa que o Xandão Mais quer Você me faz Eu faço um favor Aqui para você Esse favor É o mais interessante De todos Lembra que a gente tem Um PL Da censura Na Câmara Que só não está sendo votado Porque o Lira Sentou em cima Com o grupo de trabalho Lá dele O que o Xandão Acenou Para o Lira Foi Olha só Que beleza Que mundo maravilhoso What a wonderful world Quando eu posso Oferecer Para você A possibilidade De você Censurar Os seus opositores E todas as histórias Que forem Convenientes A você Olha que instrumento Maravilhoso Nós criamos E eu posso Estender a você Lira Eu posso Estender Veja Lira Junte-se a nós Na censura Porque nós Transformaremos Em fake news Tudo Que for Desagradável Para nós E com isso Você está imune Você pode fazer O que você quiser Só tinha um problema Nessa conta Específica Do Alexandre É que isso Não estava sendo Um rumor Na internet Até foi Começou como E a gente vai falar Aqui sobre o Twitter Já já Isso saiu Na Folha De São Paulo Saiu Na Folha De São Paulo Então Portanto O Alexandre Teria que cruzar Uma nova linha Para agradar O Lira Ele teria Que censurar Um veículo Menstrinho De esquerda E quando eu chamo As pessoas De burras Porque feia É uma questão De obviedade A burrice Nem tanto Mas eu digo isso Porque é o que eu falo Para todos os colegas Jornalistas Os burros E os inteligentes Se o governo Tem o poder De censurar Notícia Ele vai censurar Todas as notícias Inconvenientes Ele se torna Absolutamente imune A crítica E uma hora Você vai querer Falar de alguém Do establishment Que está indo Contra alguma pauta Muitas vezes Ideológica sua Que você quer Porque eu sempre Digo isso Há vertentes Dentro da esquerda Você tem A ala do Alexandre Não quer necessariamente As mesmas coisas Que a ala do PT Então há vertentes O pensamento da Mônica Bergamo Não deve ser 100% Alinhado com o do Alexandre Alguma coisa Deve ser diferente Ou de quem quer que seja Que foi a reportagem A autora Da entrevista Da Folha Quem foi? Não tem? Constança Rezende Constança Rezende Resolveu fazer Dar voz A uma mulher Que ela achou Pertinente Provavelmente Com objetivo Ideológico E uma hora Você vai querer Fazer isso Todos os jornalistas Vão querer Todos Até a vaca Lá da Globo News Uma hora Ela vai querer Criticar alguém Pode ser uma crítica Sobre os políticos Às vezes Você quer fazer Como aconteceu Nós vimos recentemente Com o SBT Que ficou calado Em relação à censura Ou a Record Todos calaram Consentiram Em relação à censura Dos outros jornalistas Como nós E aí Quando vieram As notícias Sobre a enchente Do Rio Grande do Sul O Lula Classificou Como fake E as notícias Começaram a ser De certa forma Suprimidas Porque é isso Que o governo Que tem esse poder Faz Isso é uma coisa Evidente É por isso Que a gente Não censura Jornalista Ou mesmo Opinião de indivíduos Não é porque A gente não acha Que jornalista Não mente É porque A alternativa Se o governo Tiver esse poder E é importante Que você pense Na diferença Da forma Como é escrita A Constituição Americana Como é escrita A Constituição Brasileira A Constituição Brasileira Lá no artigo 5º Diz Todos têm direito A liberdade de expressão Beleza Liberdade de imprensa Será assegurada Beleza A Constituição Americana Ela tem um formato Um pouquinho diferente Ela fala assim O governo No caso ela fala O congresso Mas se referindo ao governo Porque era o congresso Que em tese Poderia fazer isso O governo Não fará Nenhum tipo de lei Violando a liberdade de expressão Então você tem o direito E esse direito Não será violado Pelo governo Ele vai ser protegido Isso foi um negócio Tão revolucionário Enquanto os americanos Fizeram isso nos Estados Unidos O Brasil estava fechando O Brasil imperial Que os conservadores Com fetiche Da época do império Acham tão maravilhoso O Brasil estava fechando jornal Então Enquanto o Brasil Estava fechando jornal E os Estados Unidos Estavam fazendo O Bill of Rights O mundo olhou e falou Não, esse modelo Esse modelo aqui Dos Estados Unidos É melhor E se formou um consenso Nessa direção Se formou um consenso Um consenso demorado Uma boa parte Que foi a parte justamente Que as pessoas acusam A gente de ser Os fascistas E os comunistas Que são eles E os comunistas Essa turma Não concordava com isso Você não tinha liberdade De expressão Na Alemanha nazista Ou Na Itália do Mussolini Ou com Franco Ou quem quer que seja Então você ficou Com o mundo Com a visão Da democracia liberal americana Uma visão Comunista Soviética E a visão Dos países fascistas Segundo a guerra mundial A visão fascista Foi derrotada Você passou a ter Duas visões de mundo E aí o ocidente O chamado Mundo livre Chegou a um consenso Esse consenso Chegou a ser Inclusive codificado Na década de 40 Depois da guerra Na declaração universal Dos direitos dos homens Das Nações Unidas Que fala sobre Que assegura Não só a liberdade de expressão Como a atividade jornalística Independente De meio E fronteira Não é só Da Folha de São Paulo Alexandre Ou do Terra Ou do Brasil De fato De todos Todos os meios Bom pessoal É isso aí Cara Teve uma reunião Né Segundo A gente assistiu No vídeo Foi o anterior Ou foi semana passada Que a gente viu Que Teve uma reunião Entre o poderoso Chefão E o Lira Será que Dessa reunião Saiu esse papo aí Porque se foi É pro Brasil Ficar preocupado Porque a chance Desse Desse cidadão aí Afrouxar O negócio Para o Afrouxar aí Pro ditador Né É gigantesca Se tem alguma coisa a ver A gente tá meio que Que lascado Tomara Que não tenha Que isso não tenha ligação Né Essa reunião não tenha Ligação com esse assunto Porque é temeroso É temeroso Quando a gente vê Essas duas pessoas Em reunião Né Porque são duas pessoas Que articulam contra A nação Contra o povo brasileiro Pacheco é outro O que é Tão Grave Que esses caras Têm um rabo preso Que eles Assistem Cara A população O Brasil Passando tudo Que tá passando Pedindo o impeachment Desses caras E eles Não Fazem Nada Ah Tem que conversar Tem que isso Tem que aquilo Será o que que rola Nos bastidores Será o que que rola Por trás De tudo isso Que ninguém fala Né Ó Por que que você não Que o Pacheco Ele tinha que ser Perguntado Peraí Pacheco Peraí Convoca Ele não pode ser chamado Convocado Não Porque o que ele tá fazendo Tá errado Se tem um dos poderes Fazendo algo errado E o outro poder Tem o poder Né E os outros dois poderes Tem o poder De barrar Esse cara E não faz nada Pô E o presidente Dessas casas Tinha que ser convocado Eu falo Peraí O que é que tá escrito Aqui na constituição I C C C C Tá E por que que vocês Não cumprem a constituição O que que tá acontecendo Vocês precisam Explicar pro povo brasileiro Qual é o motivo Que vocês Estão sentados Nesse pedido De impeachment Porque vocês Não fazem nada Porque você Pacheco Não faz nada Ele tinha que explicar Ele tinha que falar Olha Eu não Não Tirei isso aqui Da gaveta Porque X Y Z Não Não tá batendo Né Precisa de algo a mais Pra que eu possa É Dar início Ao processo Ou Realmente Ele vai lá Olha A denúncia É denúncia Por isso E se Isso e aquilo Realmente Isso aqui Tá errado Vamos Abrir aí O processo De impeachment Contra o poderoso Chefão Ele não pode fazer Isso que ele tá fazendo Seria O mais Correto Né Mas ele Não dá Ele não fala Nada Ele não é Perguntado Eu não sei Como é que Funciona também Se ele teria Que falar Porque ele não Não abre Né Porque ele somente Senta Em cima Disso Porque Em uma hora Ou outra Em algum momento Isso vai azedar Se eles não conseguirem Fazer o que eles Estão tentando Né O poderoso Chefão Tá tentando Fazer Tomar Conta Por completo Se ele não Conseguir isso Uma hora Ou outra Ele vai rodar Não tem muito Pra onde correr Ele vai rodar Certeza Ah Pode ser agora Pode ser depois Todos Que fizeram O que ele vem fazendo Em todas As partes Do mundo Em algum momento Eles rodaram Em algum momento Azedou Pra ele Gente E Ele deve Estar cego Deve Estar enxergando E isso aí Vai estourar No colo dele Em algum momento E ele vai ter Que pagar Pelos crimes Né Tem uma mulher Cara Presa Pegou 17 anos 17 anos Ela tem Dois filhos Dois filhos De menor Dois filhos De menor E esse Falar Vai É Se a gente Não vê A justiça Do homem Uma justiça Essa não tem Como escapar Tem uma justiça Que não vai ter Como escapar A vida A vida da gente Já é difícil Já é dura E vai deixar A mulher 17 anos Presa Por quebrar Uma vidraça A gente Então Vai Pela 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 Pela